E a justiça determinou que o governo do Rio de Janeiro pague uma pensão para a família de pedreiro, do pedreiro Amarildo, desaparecida há quase dois meses. Vamos ao Rio de Janeiro, Aline Pacheco. Quantos parentes vão receberem, Aline? Olha, Thalita, a família inteira vai receber um salário mínimo por mês, justamente por conta do desaparecimento, mas também cada um deles, a mulher e os filhos, eles vão receber aí 300 reais para um atendimento psicológico. Mas, segundo o advogado, esse valor não é o suficiente, não contempla remédios possíveis, remédios que eles precisem tomar e também um tratamento a longo prazo. O desembargador que julgou o eliminar disse que isso tudo aconteceu justamente porque Amarildo desapareceu depois de ter sido levado ao PP da Rocinha, mas ainda não concedeu um atestado de óbito justamente por conta do desaparecimento. Vai aguardar então. Voltamos à redação do Fala Brasil.